Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que a vida é bonita É bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que a vida é bonita É bonita e é bonita A vida A vida que é de galá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão A vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem diga que a vida é da gente Ou nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá num segundo Há quem diga que é um divino mistério profundo É um sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois armada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejá-la Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte A pergunta roda A cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita, é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Dá a pena A pena de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Sei que a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz 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 Sei que a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Cantar a beleza de ser um eterno businesses Cantare o ano, breve a beleza de ser um eterno aprendiz Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz